Olá, seja muito bem-vindo ao Agito Cultural, programa da Web TV Redentor que deixa você mais informado sobre tudo que está rolando no cenário cultural e religioso na cidade do Rio de Janeiro. Bom, hoje o programa especialíssimo aqui, diretamente da 55ª Feira da Providência, no Rio Centro. Um dos mais tradicionais eventos socioculturais do Rio de Janeiro, a Feira da Providência está completando 55 edições este ano e vem cheia de novidades para o público que for ao Rio Centro até o próximo domingo, dia 29 de novembro. A feira não poderia ficar de fora das comemorações pelos 450 anos da cidade do Rio de Janeiro e tem como tema a Grande Festa do Rio 450. Para celebrar a data, muitas opções de lazer e entretenimento numa programação que reúne apresentações de danças, shows de música, recriação infantil e muito mais. E enquanto os adultos aproveitam para fazer suas compras aqui na Feira da Providência, a criançada tem um espaço totalmente dedicado a elas de muita alegria e diversão. Um dos grandes destaques é o Museu Itinerante Egípcio, ótima opção para quem gosta de conhecer novas culturas. O museu traz um acervo de 200 réplicas de peças dos museus do Cairo, Alexandria, Louvre, Berlim e Vaticano. E depois das compras, a melhor hora do dia, a hora da comida. E aqui, os food trucks continuam na Feira da Providência. O público também encontrará restaurantes de culinária regional e internacional, além de outras opções para refeições com lanches, fast food e doces. A 55ª Feira da Providência acontece no Rio Centro, que fica na Avenida Salvador, além de número 6555, na Barra da Tijuca. O horário de funcionamento, do meio-dia às 11 da noite e os ingressos custam apenas R$ 18,00. Mas é claro que idosos acima de 60 anos, portadores de necessidades especiais e estudantes pagam meia entrada mediante a apresentação de documento na bilheteria do evento. Mais informações? É só acessar o site feiradaprovidência.org.br. E o programa vai ficando por aqui, mas na próxima semana a gente volta com mais dicas culturais e religiosas aqui na Web TV Redentor. Aproveite o seu final de semana, curta com a família a Feira da Providência. Grande abraço! Está chegando a Feira da Providência, de 25 a 29 de novembro, no Rio Centro. Traga sua família para curtir essa festa. Não é todo dia que o Rio faz 450 anos. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho